Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Thomas Hackeado. Se você gosta de meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera. E, bom galera, vocês não ouviram errado, isso é realmente um hack do Thomas, sim galera, um Thomas meio craqueado, como hackeado né galera. E galera, esse Thomas tá tudo liberado, sim galera, praticamente na tudo, tudo mesmo, os mapas e tudo. Olha só galera, olha só, tem o Thomas, tem o Thomas moderno, olha só, tá tudo liberado galera, olha só. Tudo liberado, olha isso aqui, só isso aqui que tá coisado, mas eu não sei como é que libera ele não, mas tudo bem né. Mas olha o tanto, tá tudo liberado galera, e bora lá né, bora, bora ver. Eu vou de, nossa, eu nem sei por onde começar. Acho que tem a Shima, tem a Rose, tem Spencer. Olha lá, o Spencer agora... Ah, ah não, ele é assim mesmo, tá liberado também, ele já tá. Ele tá liberado também, tá. Gordon, Rebeca, não sei, quem é que a gente começa, galera. Eu acho que eu vou com o Spencer. Ele é legal, né. Bora, hein galera. Caraca, que da hora, né galera. Ó, vocês viram... O que vocês viram? Vocês viram que já tem uma nova pista aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos lá, Spencer versus a Shima, hein galera. E galera, se vocês querem que eu trago uma parte 2 desse vídeo tudo, né galera. Se vocês gostarem bastante dela e bastante like mesmo, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo. Bora lá, né galera. Olha isso galera. Caraca, Fortaleza Furiosa. Caraca, galera. Vocês estão preparados? Bora, hein. Bora, meu amigo, bora. Caraca, a Shima tá muito rápida. Caramba, meu amigo. Olha isso aí. Caraca, mano. Uhul. Já passa ali, já passa ali da Shima, meu amigo. Beleza, passa galera. Já passa porque, né, ela pode vir e voltar a qualquer momento. Corre, meu amigo, corre. Uhul. Já dá o uivo da garça. Dá o uivo da coruja, ó. Uou, que da hora, mano. Que louco, hein galera. Ó, olha lá. Uhul. Bum. Quebramos o negócio do Thomas. Quebramos o negócio do Thomas. Nossa. Caraca. Nossa, vocês viram aquilo, galera? Caraca, a gente deu um mortal. Quer dizer, é um mortal não. Ó, agora, hein. Nossa. Caraca, tem que tomar o cuidado pra não cair no rio. Caraca. Nossa, a gente tá disparado da Shima. Nossa, agora, hein, galera. Cara, uou, que da hora. Vai quebrar? Ah, não. Nossa. Caraca. Bora, bora, bora. Nossa, ganhamos já. Ganhamos, galera. Uou. Bum. Ganhamos, cara. Ô, legal. Isso é a fortaleza raivosa. Como é que é? Friosa. Sei lá. Esqueci o nome. Ganhamos. Bora. Caraca, hein, galera. Bora. Ó. Caraca, galera. Olha a habilidade dele ali. É muito alta, vocês viram? São quatro habilidades. Ó lá. Vamos nesse aqui, galera. Vamos nesse aqui, bora. Vitor. Galera, qual vai ser o mapa, hein? Vamos ver como que vai ser o mapa. Vamos ver, ó. Bora lá, hein. Tô muito curioso pra ver qual vai ser o mapa. Nossa. Olha isso aí, galera. Cataratas rugidoras, galera. Ô, da hora, hein. Deixa eu dar uma aumentada aqui, né, galera. Porque tá meio baixo, mas tudo bem. Vamos lá. Bora. Bora. Vamos nas cataratas. Vamos nas cataratas. Vamos com o outro vício, hein, galera. Ó, já damos o uivo da garvota, da coruja, né. Eu sempre erro. Bora, bora, bora. Caraca, na cachoeira. Na cachoeira. Tamo passando pelas cataratas aqui. Pelas cataratas rugidoras. Nossa. Eu vou dar o nome de cataratas do leão. Olha ali. Olha o Victor ali. Meu Deus. O que que tá acontecendo, galera? O que que tá acontecendo? A gente tá subindo. Nossa. Quebramos o negócio. Ai, que passou pela água. Caraca, que da hora. Ô, da hora, hein. Da hora, hein. Vamos bala. Vamos bala. Caraca, mano. Ganhamos. Ganhamos, ó. Ganhamos, galera. Caraca. Vocês viram aquilo? A gente passou pela água. Da hora, hein, galera. Da hora, hein. Pô, legal, hein. Vamos eu quero ir na próxima. Pô, as invernagens douradas. Bora, hein, galera. Vamos na próxima aqui. Qual será que a gente vai liberar? Ó. A gente vai lutar contra o Diesel 10, hein, galera. Diesel 10, hein. Olha lá. Olha lá. Eu achei que era... O nome dele era Spencer, mas não. Beleza, bora. Caraca, hein. Como é que vai ser esse mapa? Eu quero... Tô curioso. Nossa, olha ali. Eita. Eita. Tocas desafiantes. Ou tocas desafiantes. Caraca, hein, galera. Pô, esses mapos vão nunca vir ali pra venda, hein, galera. Caraca. Meu Deus, ele passou de mim. Vamos lá. Da uivo. Da coruja. Agora eu errei. Uivo da coruja. Uivo da coruja. Uivo da coruja. Caraca, passando pelo barco. Beleza. Vamos passar pelas docas desafiantes. Caraca, ele tá passando pela água. Olha ali. Nossa, a gente tá... A gente tá entrando dentro do barco. Caraca. Caraca, ele passou dentro do negócio. Passa aqui. Nossa, a gente é um mortal. Caraca, não quero nem saber. Passamos, ganhamos, nem... Caraca, galera. A gente tá muito rápido. Parece que a gente tá na velocidade máxima. Ele tomou choque ali. Ele tomou choque. Deu um chocaço nele. Deu um... Beleza. Ó. Beleza. Vou melhorar aqui, ó. Bora. Vamos ver como é que vai ser. Olha lá. Tem que ser melhorado. Caraca. Usar de inicial aumentado. Caraca. E ainda tem mais. Ó. Vamos lá. Eu não vou nem mais na... No negócio lá. Eu faço isso aqui. Vamos lá. Rebeca, hein. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos correr... Contra a Rebeca, né. Vamos lá. Rebeca. 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 Bora, hein. Bora, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ir no cartão. Lá. Ah, não. Pulei. Ah, não. Ah, não. Tem que querer, hein, galera. Bora. Temos um... Nossa. Vamos lá. Deu um chocasso ali na gente. Beleza. Deixa, ó. Nossa. Ó, galera. Não sei como é que... Ah, que ao contrário. A gente tá descendo. No outro era a gente subindo. Agora a gente tá descendo. Bora, meu amigo. Core. Core. Ó, bora, 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 bora. Uoooooooh. Que mortal. Que mortal. Uhul. Ó, quebramos o Thomas. Bum. O oitavo Thomas. Quebramos ele. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Sai daqui, portão. Sai daqui. Antes a gente era do lado. Tá tudo ao contrário. Beleza. Beleza. Tá a letra da... A letra... A letra... A letra... A letra... Eletrizada, né, na gente, ó. Bora. E... Uou! Caraca! Beleza. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos já. Nossa! Passamos. Caramba! Beleza. Beleza. Beleza, galera. Vamos mais uma e aí eu termino o vídeo. Pode ser? Vamos mais uma e aí eu termino o vídeo. Bora. 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 Bora lá, hein, galera. Que da hora, mano. Bora. A gente tá... Coisando ali, ó. Ó. James! James, James, James. Vamos lá, né, galera. O James tá aqui, né? O James aqui. Ah, é cataratas rugidoras, né? Bora. Bora, meu amigo! Uhul! Ó, a gente tá do lado, hein, galera. Uhul! Nossa, a gente passou por baixo. Tá ao contrário agora. Caraca! Ah! Meu Deus! Passamos por ali. Destroy! Tá tudo ao contrário agora. Bora, 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 bora. Meu Deus! Caraca! Ó, a gente tá passando por aqui. Tamo passando por aqui. Beleza, meu amigo. A gente tá em primeiro, hein. Tamo em primeiro lugar ali. Uou! Passamos pela água! Nossa! Uhul! 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 Bora, 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 bora. Nossa! E ganhamos, ganhamos. E bora lá. E bora lá. E vamos ganhar, e vamos ganhar, e vamos ganhar, e vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. E... Bum! Ganhamos com a eletricidade. Ó. Ganhamos com a eletricidade. Ganhamos! Mas, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E tchau! Valeu!